Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, gente! Hoje eu vou falar de algumas reviravoltas do SBT que muita gente aí não tá citando, mas o SBT vai mudar mesmo ou vai ser aquele velho SBT de sempre, tá bom? Vai chegando, deixa o seu like, que é aquele joinha que ajuda muito o nosso canal porque, além do César Filho ir pro SBT, muita gente tá se perguntando pra onde, né? Qual projeto ele vai ser encaixado? E eu trago informações que tudo leva a crer que ele vai assumir a bancada do SBT Brasil, tá? E a volta do seriado Chaves, gente? Então vai ser um novo SBT em 2024 ou vai voltar ao passado? E novela mexicana segue firme e forte na grade de programação da emissora e vai ter um novo horário Vou contar tudo, não vou esconder nada, então vai chegando, deixa aqui o seu joinha que ajuda muito mesmo aqui o nosso canal, tá bom, pessoal? Como todo mundo sabe, o SBT vem com tudo em 2024 E no último final de semana, a emissora do Silvio Santos passou a divulgar na sua grade de programação que a novela Tereza ganhará a sua segunda reprise Protagonizada por Angelique Boyer, Sebastião Rulli e Aaron Dias A reapresentação da novela mexicana deve inaugurar o horário das 2h15 da tarde, tá? No Brasil, a novela foi exibida pela primeira vez em 2015, chegando a marcar surpreendentes 10 pontos de média, tá? Três anos depois, né? Ela ganhou sua primeira reprise na faixa das 5h da tarde Atualmente, a trama está disponível no catálogo da Prime Video e também na VIX, que é uma plataforma de streaming da Televisa, tá bom? Então, essa nova aposta ali de colocar uma novela mexicana às 2h15 é pro SBT ver ali como que vai ser em 2024 Onde ele vai encaixando os horários da novela mexicana, né? Porque vai ter um novo programa ali disponível nas tardes da emissora E aí, as novelas mexicanas vão precisar ganhar um novo horário, tá bom? Já esse aí que tá aparecendo na tela é o grande Roberto Bolanhos, né? Ao saudoso e em comemoração aos 40 anos da exibição do Chaves no Brasil O SBT exibirá, a partir de 2024, filmes inéditos do Roberto Bolanhos no país, tá? Ou seja, pessoal, então assim, não é a volta do seriado Chaves É a volta do intérprete do Chaves, tá bom? Fazendo ali os filmes dele, que a SBT nunca exibiu Então vai ser uma ótima oportunidade também pra quem não acompanhou, né? Pra quem quer ver, conhecer esse outro lado do grande astro mexicano, né? Então assim, o Chaves é sucesso mundial, tá bom, pessoal? Segundo informações do Gabriel Perlini e do Portal IG Algumas obras já foram até mandadas para a dublagem Com a qual a rede do Dono do Baú trabalha com as novelas mexicanas Então o próximo ano é importante pra carreira do ator Bolanhos, tá? Porque além de comemorar a exibição do seriado no Brasil Também será o aniversário da morte de 10 anos Por conta de uma parada cardíaca Então a divulgação da exibição dos filmes Deve ser feita até meados de janeiro, tá bom? Aproveitando a divulgação do Chaves à exposição Que tem uma inauguração marcada para o dia 5 de janeiro, tá? Em São Paulo Em 2020, como todo mundo sabe O seriado Chaves e o Chapolin Colorado Deixaram de serem exibidos internacionalmente Então não foi só no Brasil, né? Depois do término do contrato com a Televisa O herdeiro ali do Roberto Gomes Bolanhos, né? Não aceitou a prorrogação do vínculo Por achar a proposta da emissora muito baixo E aí a SBT e nenhuma outra emissora no mundo Inclusive a Globo Que tinha os direitos para o multishow Não pode exibir mais o seriado Chaves, tá bom? E já aí após 10 anos, né? No comando do Hoje em Dia O jornalista César Filho vai voltar ao SBT, né? A informação é do colunista Gabriel Vach Da Folha de São Paulo Que trouxe detalhes dessa negociação O que acontece é que a emissora do Silvio Santos Pretende fazer uma grande mudança em seu jornalismo Mais especificamente no horário nobre Com isso, o foco será mexer no SBT Brasil Sendo assim, o Marcelo Torres e a Márcia Dantas, né? Que são os atuais âncoras da atração jornalística Deixaram o posto Tendo espaço livre O SBT pretende trazer o César Filho Para ocupar essa vaga, tá? A emissora do Silvio Santos já fez na semana passada Uma proposta formal ao jornalista Que ainda está cumprindo o contrato com a Record, tá? Ele se encerra ali o seu vínculo No dia 31 de dezembro Que é a data prevista para o término do contrato E aí sim, ele vai ter o caminho livre Para voltar ao SBT, tá bom? A emissora do Silvio Santos tem como objetivo Alcançar, gente, a liderança Como telejornal de horário nobre Entre as grandes redes E abolir também a bancada Esse novo modelo será a grande aposta do SBT Que pretende trazer ações de merchan E também um estilo mais conversado Sem muito formalismo, né? Segundo o Wacker A ideia do canal é se basear No estilo que existe já na TV Argentina E com isso trazer mais faturamento para o SBT Inclusive, já tem marcas Demonstrando interesse em bancar Esse novo projeto, tá bom, pessoal? E aí vale destacar que o Marcelo Torres e também a Márcia Dantas Eles não serão demitidos do SBT Eles vão deixar o comando do SBT Brasil Mas vão ganhar novos projetos ali na emissora Tudo leva a crer que pode ser esse novo policial Que vai ter a Cristina Rocha também ali No início das tardes No final das tardes e início das noites, né? Vamos acompanhar Mas vocês gostaram dessas mudanças, né? Além do que a gente já vem conversando aqui Falando que o SBT vai investir Em muito influenciador Novos programas, né? Até programação infantil Vai voltar com o Lucas Neto E agora eu trago uma outra vertente do SBT Bom e velho SBT de sempre Que é aqueles fãs que conhecem o DNA do SBT Que acompanham as novelas mexicanas, né? Saldosistas ali do Chaves E do próprio César Filho Que já fez parte ali Do casting do SBT no passado, tá bom? Então conta aqui as novidades Coloca aqui nos comentários O que vocês estão achando disso tudo Conta-me tudo Não me esconda nada E também não esquece de dar aqui o seu joinha Que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Temos um encontro marcado a partir das 2h15 da tarde Na nossa transmissão ao vivo E tem vídeo aqui todos os dias De segunda a segunda no nosso canal Mega beijo Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau